Por enquanto a minha taça ainda está vazia, mas um dia ela vai se encher, vai se encher de alegria e vamos fazer juntos um brinde à vida, porque viver é um presente. Viver é uma arte, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então vamos valorizar cada instante das nossas vidas, porque viver é muito bom. Evino, mês Black Genial. Suas compras valem prêmios no sorteio do gênio. Sorteio de 3 viagens com acompanhante para Toscana, mais 30 adegas Brastemp e mais. Tenho o dobro de chances fazendo suas compras com os cartões Elo. Então essa é uma parceria da Evino com a Elo. 3 viagens para Toscana. Eu adoraria conhecer Toscana. Eu já estive na Itália, mas Toscana ainda não conheço não, através de uma promoção que eu ganhei. Porque uma viagem para a Europa sai muito cara. E eu não tenho condições. Como faço para participar? Inscreva-se e participe. Em novembro, compre a partir de R$ 100,00 em produtos participantes no site ou app e concorra a 3 viagens de 8 dias para Toscana com acompanhante. E você ainda concorre a 30 adegas Brastemp. Vamos ver o regulamento. Promoção mês Black Genial. Certificado de autorização da CECAP. Então vocês podem confiar nessa promoção. É uma modalidade assemelhada a sorteio. Válida em todo o território nacional. O período da promoção vai do dia 1º de novembro até o dia 9 de dezembro. Olha aí a dica para quem for comprar vinhos para o Natal. O período de participação é até o dia 30 de novembro. Então até o final desse mês. Para participar da promoção e se tornarem participantes, os interessados deverão realizar uma compra de pelo menos R$ 100,00 no site. www.evino.com.br Ou no app da Evino. Disponível na Apple Store ou na Play Store. Os participantes devem, dentro do período de participação, criar uma conta no site da Evino. Fornecendo os dados pessoais. E depois de criar a conta, devem se inscrever na página do sorteio. No site www.evino.com.br e confirmar a declaração de que leu e aceita o presente regulamento. A inscrição no sorteio poderá ser feita somente depois da realização da compra no site ou no aplicativo. Serão consideradas as compras elegíveis, as compras realizadas dentro do período de participação da promoção. E o período de participação vai do dia 1º até o dia 30 de novembro. Todo mês de novembro, né? Porque esse mês tem 30 dias. E os prêmios, eu já falei, são 3 vouchers viagens. No valor de R$ 50.372,00. Você tem direito acompanhante, duas passagens na classe econômica, hospedagem em hotel de categoria 5 estrelas em Florença, por 4 dias e 3 noites, também no hotel 5 estrelas em Siena, por um dia e uma noite no hotel Castelo de Velona, ou similar de categoria 5 estrelas, por 2 dias e 2 noites. Traslados do aeroporto para os hotéis, bem como de hotel para hotel. Aluguel de carro médio, com seguro GPS e sem limite de quilometragem. Seguro viaja no valor de R$ 1.344,00. Olha, vocês vão ter um carro à disponibilidade sem limite de quilometragem. E são 30 adegas da marca Brastemp, com capacidade de 33 litros, voltagem 110. O valor de cada adega é R$ 660,90. Então vale muito a pena participar dessa promoção. E você que quer aproveitar as ofertas, todo dia tem uma oferta nova. Essa promoção começou no dia 1º, teve a oferta do dia 1º, do dia 2º, do dia 3º. Do dia 3º é o dia em que eu estou gravando esse vídeo, se bem que ele vai no ar amanhã. São 4 Anciano Gran Reserva. Vamos ver a oferta? Ó, sai por R$ 59,90 cada garrafa. É um vinho espanhol, é um vinho tinto. E você pode parcelar as suas compras acima de R$ 120,00. E amanhã, a gente não sabe ainda a promoção que vai estar disponível. Então vocês tem que acompanhar o site e ficar de olho nas ofertas. Todo dia vai ter uma oferta diferente, que você pode aproveitar para poder participar da promoção. Beleza pessoal, boa sorte para quem for participar. Um abraço para todos vocês. E um brinde à vida. Porque viver é maravilhoso. É muito bom estar vivo. Bons demais. E um brinde à vida. E um brinde à vida. E um brinde à vida.